Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a esse canal maravilhoso, o primeiro canal de língua portuguesa, que realmente é assim, mole, 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 fácil, fácil, fácil. Já deixe seu comentário, já deixe seu salve, se inscreva no canal, dá aquela balangada aqui, dá aquela balangada na sineta pra mim, fazendo um favor, chama ali na balangada, meu filho, porque cada vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. E não se esqueça da regrinha aqui do buranelo, ou melhor, não se esqueça não, se você é novo, vai aprender a regra agora. Toda vez que chega alguém novo, então se você é novo aqui no canal, coloca um coração verde e um coração vermelho. Pra quê? Pra eu saber que você é novo aqui no canal. E se você já tá há muito tempo, faz o quê, faz o quê, faz o quê, faz o quê? Ah, dessa vez eu não vou falar não. Quero ver se você sabe. Se você já tá faz tempo aqui no canal, você sabe o que tem que colocar no comentário pra mim, né? Então, espero ver seu comentário já. Nós estamos ouvindo uma série de vídeos falando sobre orações, orações coordenadas e orações subordinadas. É importante pra entender bem que você volte aí nos últimos vídeos, tá? Não são as lives, os últimos vídeos gravados, e realmente entenda, veja e assista com atenção esses vídeos sobre orações coordenadas e orações subordinadas. Hoje vai ser o primeiro vídeo sobre as orações subordinadas. Então, é o primeiro vídeo das subordinadas. Vamos lá, então? Valendo! Primeira coisa que você tem que saber é, quando eu falo de oração subordinada, vou só relembrar aqui um esquema, subordinação significa ter uma dependência. Ou seja, quando eu olho pra essa oração, quando eu divido essa oração no meio, aqui ó, quando eu divido aqui no meio, meu amigo, o que que acontece? Os dois lados vão ter uma relação de dependência. Os dois lados vão ter uma relação de dependência. Isso é oração subordinada. Fechou? Bom, oração subordinada. Nós temos três tipos de subordinadas. Nós vamos começar, na verdade, uma série de vídeos sobre orações subordinadas substantivas. Então, nós temos oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial. E aí, pra você não pirar o cabeção, é o seguinte, é o seguinte, é fácil, mas você não pode ficar assim, nossa, muito difícil, professor, como assim, então, oração subordinada substantiva adjetiva adverbial, não entendi nada. Eu não entendi nada, a pessoa começa a reclamar. Calma. A primeira coisa que tem que dar glória a Deus, agradecer aí a sua divindade, é o seguinte, é falar assim, a oração subordinada eu já entendi. Significa que todas as partes, aí, na verdade, elas têm uma relação de dependência, uma relação de dependência, ok. E você entendeu que as subordinadas, aqui, nós temos, então, três tipos de orações subordinadas, certo? Que são esses aqui, tá? Nós temos esses três tipos, pronto. Precisa decorar agora esse nome? Não, não precisa, ok? Agora, nós vamos entrar em outras partes, que aí, sim, você vai estudar e vai marcar depois. A oração subordinada substantiva, tá? Nós temos aqui, ó, seis tipos. Então, olha que doido, por isso que o povo, às vezes, fica confundindo. Porque tem muita coisa, ó. Oração subordinada. Nós temos três tipos de orações subordinadas. Oração subordinada substantiva. Dentro da substantiva, nós temos seis tipos. Aí o povo fala, meu Deus do céu, ferrou, professor. Então, por isso que eu vou fazer um vídeo pra cada tipo aqui. Pra você aprender bem e com calma. Vem comigo, então. Ó, primeiro detalhe. Você sempre vai procurar oração principal, oração subordinada, tá? E aí, a primeira dica que eu vou dar aqui, apesar que eu coloquei dica 1, mas uma dicazinha que eu vou colocar aqui é essa oração subordinada substantiva, você vai localizar sempre o Q e o C. É dica, é decoreba, tá? Pra ficar fácil esse assunto, é decoreba. Sempre localizo o Q e o C. Vamos localizar aqui, nessas orações, ó. É claro que todos seremos convocados. Achou o Q? Circula. Consta-se que seremos aprovados no concurso. Achou o Q? Circula. E a mesma coisa seria se eu tivesse uma oração com o C. Então, percebeu que tem o Q, percebeu que tem o C, você vai circular. Simples, decorado assim, ok? Bom, agora o que é o passo? Você vai entender o seguinte, ó. A parte que tem o Q ou a parte que tem o C pertence à oração subordinada. Decoreba. A parte que tem o Q ou a parte que tem o C, eu vou chamar na parte da oração subordinada. Oração subordinada. E aqui fica a oração principal. Beleza? Bom, agora é o seguinte. Essa dica número 1 e a dica número 2, nós vamos usar para os 6 tipos que a gente estudar. Ó, a dica 1. Veja o que falta na OOP. O que é OOP? Oração principal. Tá aqui, ó. Veja o que falta na OOP. E a dica 2. Troque a OS por isto. Vocês vão entender agora. Vocês vão entender agora. Olha que fantástico. Vamos recapitular o processo? Vamos recapitular o processo? Ó. Olhou para a oração. Primeira coisa que você faz? Acha o C ou Q. Segunda coisa que você faz? Risca. Risca. E agora vem comigo. Você vai ler sempre a oração principal primeiro, ó. Porque você vai ver o que falta nela. É claro. É claro. É claro. Qual é o verbo, pessoal? O verbo é o é. Aí pergunta para o verbo. Ô, verbo. Quem é claro? Eu não achei. Eu não achei. Quem é claro? Eu não achei. Quem é claro? Eu não achei, meu senhor. Vamos ver debaixo? Consta-se que seremos aprovados no concurso. Opa, mas é só para eu olhar para a oração principal, né? Consta-se. Quem consta-se? Eu não achei. Eu não achei. Tá faltando o quê aqui? Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Tá faltando sujeito. Tá faltando sujeito. E aí, para você entender bem essa aula, você precisa ter assistido a minha aula aqui no canal também sobre sujeito. Tá faltando sujeito. O que é o sujeito? É aquele que vai exercer a ação. Por exemplo, Tiago constatou que os seus alunos serão aprovados. Tiago constatou que os seus alunos serão aprovados. Quem constatou que os seus alunos serão aprovados? Tiago, né? Então, eu tenho um sujeito. Pedro viu o nome de seus alunos na lista de aprovados. Quem viu? Pedro. Ô, Pedro viu que seus alunos foram aprovados. Pedro viu que seus alunos foram aprovados. Quem viu? Pedro. Beleza? É assim. Isso é o sujeito. Agora, quando eu olho para essa oração principal, ou para essas duas orações principais, ó, é claro. Quem é claro? Eu não achei. Consta-se. Quem consta-se? Eu não achei. Qual é a dica? Veja o que falta na oração principal. O que é que está faltando na oração principal? Tá faltando sujeito. Significa que, como que eu vou classificar essa oração subordinada? Eu vou classificar essa oração subordinada como? Tipo, oração subordinada, substantiva, e eu vou chamar ela de subjetiva. Por que que eu vou chamar ela de subjetiva? Porque ela está fazendo o papel de sujeito. Professor, eu não entendi. Por que que ela está fazendo o papel de sujeito? O que é que está faltando na oração principal? Se está faltando sujeito na oração principal, significa que a subordinada está fazendo esse papel. Professor, e por que que você falou pra trocar por isso? Por que que você falou pra você trocar por isso? Olha só. Olha só. É claro... Isto. É claro isto. A frase está invertida. Como que seria essa frase? Isto. É claro. Agora, se eu pergunto pra você. O que é claro? O que é claro? O que é claro? Isto. Isto é o meu sujeito. Lembra que eu falei, ó? Troque a oração subordinada por isso, ó. É claro isto. Opa, isto é claro. Então, o isto estava exercendo o papel de sujeito. Consta-se que seremos aprovados no concurso. Consta-se que seremos aprovados no concurso. Vamos trocar a oração subordinada? Consta-se... Isto. Vamos inverter? Isto. Consta-se. Isto. Consta-se. Aí eu pergunto, quem consta-se? Isto. Isto. Então, oração subordinada. O que nós aprendemos hoje, então? Vou apagar aqui. Não, vou colocar aqui embaixo, ó. Então, o primeiro tipo que nós estudamos... Primeiro tipo que nós estudamos é chamado de subjetiva. Oração subordinada. Substantiva. Subjetiva, Moura Nelson. Subjetiva. Por que é subjetiva? Porque ela exerce a função de sujeito. Vamos recapitular o passo a passo? Então, passo a passo. Primeiro, viu que o exercício falou de oração subordinada? Pegou o exercício e ele falou assim, qual é o tipo de oração subordinada que aparece? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o seguinte, ó. Vai localizar o Q ou o C. Localizou o Q e o C, você vai separar. Antes do Q e antes do C é a oração principal. Aí você vai ler a sua oração principal e vai ver o que é que está faltando nela. Nesse caso, eu só ensinei por enquanto a falta do sujeito. Nós vamos aprender o outro tipo depois. Perguntou para ela, é claro? Quem é claro? Não sei. Consta-se? Quem consta-se? Não sei. Percebeu que você não achou o sujeito? O que você vai fazer? Você já vai classificar. Oração subordinada, substantiva e subjetiva. Ou seja, esse pedaço todo está funcionando como sujeito. Por que está funcionando como sujeito? Porque nessa primeira você não achou o sujeito. Então significa que ele está ali na frente. Ah, professor, mas esse é um tipo de conteúdo fácil, médio ou difícil? Dificílimo? Dificílimo. Se você começou a entender, maravilha, show de bola. Vai fazer em seja? Meu filho, não precisa ficar sabendo isso aqui não. Graças a Deus. A única coisa que você precisa saber para em seja é o que é subordinada. Subordinada, então, é que... Opa, uma parte está dependendo da outra. Olha lá, é claro. Tem sentido? Não. Que todos seremos convocados. Tem sentido sozinho? Também não. Então eu tenho uma relação de dependência aí. Beleza? Isso que você tem que saber para em seja. Enem, tem que saber isso aqui? É importante. Às vezes aparece no meio de exercício do Enem essas indicações. Vestibular, bastante. Concurso? Aí sim, concurso você tem que regaçar nisso aqui. Está no nono ano, está no ensino médio regular? Você tem que saber isso aqui também. Fechou? Maravilha? Beijos e abraços. Até o próximo vídeo, que nós vamos estudar o oração subordinada substantiva. E vamos para o segundo tipo dela. Beijinhos e abraços. Vejo você no meu Instagram. Arroba Thiago, underline Buranello. Tchau, 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 tchau.